Fala galera do YouTube, aqui é Fala Francisco. Antes de começar esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, né? Vai ser ver todos os vídeos novos. Bom, eu tô aqui com o meu amigo Josué, né? Salve galera do YouTube, aqui tá falando com vocês de fazer gameplay. Hoje eu vou gravar aqui com o Chico. É, nós vamos jogar Nassun Taizai, multiplayer, né? Tipo, nós vamos fazer um duelo aqui. Eu vou ser o melhor do modo demônio, ele vai ser o Zelders. É, o de meu Zelders. Aí depois eu vou fazer Zelders e depois ele vai de Meliodas. Aí sim, tem empate, né? Que é aquela que vai dar, né? Que o Zelders é muito apelão. Nós vamos fazer uma luta maior época, que é Escanor versus Meliodas. Porque eu vou ser o melhor do Zelders, claro que eu vou perder. Se eu perder, ele vai ganhar só isso, pequeno. Só isso mesmo. Não tem prêmio não. Deixa eu ver aqui. É uma musical de campo de batalha. Qual o tempo que você quer? 180. 180, beleza. Sabe qual é a fase mais difícil do Nassun Taizai? Qual a fase mais difícil? A última fase da temporada. Mano, o Henderson não deixa eu encostar um dedinho nele, cara. Aí galera, finalmente que multiplayer, né? Então, é o jogo de Zelda não. mano o zé diz é muito apelão para onde defende mesmo que eu esqueci para ele fazer frente a gente defende você tá levando um pau mano eu não tenho como ganhar do josué eu não consigo cara só com a diane a diane consegue né admite cara tu perde né é só tem só falar um pouco mais alto em beleza segura aqui então vou errar a defende né ai caramba tá bem visível nessa essa rajada é também roubado sem para cima mesmo atentei ai você tem mais dinheiro para cima quem não tem dois ou 25 a fudeu o papelão é caso de perder eu vou lhe da sua cara eu não sei porquê porque o zé eu tenho que ter um cara aí caramba ajudando tudo tudo mas ninguém acha que não vai ver minha cara porque sempre ganha de mim então tipo caraca caralho eu tenho que pela capitão derrotável que vamos vencer caraca não tem como tem de viagem com o que eu sei que é o portal aí para ti e aí né deixa eu te matar aqui um pouquinho beleza deixa eu te matar eu não tenho magia não ai meu deus eu morrer defendi defendi e aí ah é tão bom cara olha aqui que eu vou falar é tão bom vencer pela primeira vez que eu tô desacostumado agora tu vai levantar a primeira vitória para o chico agora ele vai de zeldo e vai de melhor é vamos ver o que vai daí já tá com a tambineio né eu não tenho muita no indê né porque tipo é público isso só as falas que eu acho que não acho que não coloquei acho que agora vai existir não sei o que vocês vão ter pelo é um cara se empatar já sabe né bota outro campo bota bota outro campo não sei a galera falar a nossa caça um jota tá bota aí você bota de pedra dos outros mandamentos que cagaram um ele o 10 a pau e tava transformado a marca negra dos demônios é uma sede que era 10 era 98 contra um e aí o galo fudeu coca com cotelho ao meio mano nesse cada um cortou melhor de arrumar da sala também cara se você tiver de novo cara não tem micos foi só tinha porque ganhar cara aí na semana o vídeo grava um vídeo de não falo não vamos ver spoiler aqui não é tá papelão aí já papelão tô apelando aqui que isso vai para o ranger do google o ranger vai tomar uma porrada aí para cima do ranger ruim que dá no cartão que puta merda caraca não consegui defender até o ranger da nova geração cara muito ruim velho caraca sai do canto aí vai ter uma focar no canto é eu tô cantinho melhor eu vou imaginar para definir um escano a não vai acertar essa é a diferença total né de neumônio falando isso não sei que isso a quase quebrou minha defesa tem sorte de quebrar a defesa tem matico é bem raro é bem difícil eu já quebrei a tua mas eu não me deu mais como é que era direito eu não consigo mais acertar um pouco você que não consigo eu não lembro como é que joga o melhor do que é muito ruim isso aqui tá aí mano segura arregaça arregaça eu vou te ganhar cara eu vou ganhar desistir cara e olha que o Josué tá alterando a sério que é isso que faz magia cara eu não sei nem que eu fiz cara adeus morre logo cara eu morro na hora que os leite sabe né não 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 periferia foi perto da ciência e é um pedaço de pesadinha ele é o casaco não podemos ver o sol e tudo maluco a a vida a galera tá bom buscar agora agora não é para tudo o grande só se tia mas se você quiser em galera eu gravo um outro vídeo outro dia e tal agora nós vamos gravar um outro vídeo hoje que não Não vamos dar spoiler aí não, que vai ser bem engraçada, né? Mano, mas eu não ia usar esse canal. Não, sim, patas. Ah, é? Então é isso, galera. Eu ganhei, hein? Então dê seu like, compartilha esse vídeo e... Pera aí, né? Dê seu like, compartilha esse vídeo e se inscreva no canal. Pra receber todos os vídeos novos, né? E tal. Vamos aí enxergar, mas tem que ser 64 inscritos, que é claro que vocês não vão enxergar. Porque esse canal é uma merda, hein? Fazer o quê, né? A vida. E se inscreva no canal do Josué, hein? Gameplay, hein? Então falou, tchau, até o próximo vídeo. Fui. Não, tu não vai aí de mim, cara. Vai matar. Você não vai matar. Porra. Ai! Vamos, cara. Ai, vai. Ai, vai esse calor. Deixa a porra da dele. Deixa a porra. Vamos, cara. Vale, cheguei, cara. Eu cheguei, cara. Ah, vai, esse calor. Ai, cara. Eu tenho uma estratégia. Eu tenho uma estratégia. Ai, eu tô com a porra. Ai, eu tô com a porra. Dá o... Vai virar o porra do passado. Foi difícil de me derrotar? Caramba, é difícil que esse Hulk não conseguisse acertar os golpes nele. Ai, que merda. Eu tive uma estratégia, mas tu me matou, cara. Cara, eu tava com muita vantagem, cara. Porque eu sou baixinho, cara. É, cara. Eu não consegui acertar os golpes. Bora, pum... 3 extensão.